Sr. Braz, acabámos de receber um do fenêmeno de um dos nossos ouvintes. Ele tem acompanhado a sua carreira já há muito tempo e fez um pedido especial. Se o Sr. Braz não poderia tocar algo em Blues. Sim, então vamos tocar no Blues. Também é uma conversão própria, juntamente com o consultor Geraldo Matheus Jr. do Brasil. New Orleans Blues! Yeah! Vamos ouvir. New Orleans Blues! New Orleans Blues! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro